A gente volta a falar da violência aqui na capital. Já foi identificado o corpo encontrado na manhã de domingo no bairro Vila Aparecida, região continental aqui de Florianópolis. O jovem de 19 anos estava com as mãos amarradas e o corpo cheio de perfurações e uma caixa d'água desativada de uma casa do bairro. A linha de investigação aponta para uma relação do crime com o tráfico de drogas que na região é dominado pela facção paulista PCC, primeiro comando da capital. E essa é a 34ª morte violenta do ano aqui na capital. E continuam foragidos três detentos do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. A fuga aconteceu no sábado à noite e ainda não foi divulgado como Jackson Medeiros Caldeira, Jefferson Machado Ramos e Olielson dos Santos escaparam. Neste mesmo presídio também foram registradas duas mortes na sexta-feira. O detento Jordão Maylon Ferreira foi morto por outros presos durante o banho do sol. Ele foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Outro detento do presídio morreu por causa de uma meningite bacteriana. Bom, e agora para falar das ações da Polícia Militar, então temos aqui o Comandante-Geral da Polícia, Coronel Araújo Gomes, seja bem-vindo ao SBT Meio Dia. Muito obrigado, é um prazer. Coronel, começo perguntando. A capital e Joinville concentram as maiores fatias das situações mais complexas em relação à segurança, muito por causa dessas questões das facções criminosas. A capital viveu, na semana passada, uma semana muito tensa, né? E os moradores se sentiram muito inseguros até para sair para trabalhar. Quais as principais ações, principalmente nessas duas cidades mais complicadas? Essa é uma pergunta bem interessante. Na verdade, quando nós enxergamos Santa Catarina do ponto de vista de segurança, nós enxergamos três perfis diferentes. Nós temos as pequeninas cidades, que são a maioria, onde a segurança é uma preocupação muito mais em relação à sensação do que a problemas concretos com criminalidade violenta. e onde a nossa presença é muito mais tranquilizadora, mediadora de conflito, preventiva, que representa o perfil de Santa Catarina. Depois nós temos cidades médias e algumas grandes, cujos problemas de segurança são bem administrados. Tem índices quase europeus, qualidade de serviço da segurança, compatível com os demais serviços da cidade, que são muito bons. E uma pequena fatia, hoje 10% dos municípios concentram, 51% da criminalidade violenta. Então, uma pequena fatia que merece a atenção. Desta fatia, duas cidades chamam a atenção, Florianópolis e Joinville. Várias características fazem com que essa cidade seja um foco de atenção. Uma delas é um forte conflito entre facções, organizações criminosas, buscando áreas de influência e pontos de vendas de drogas como fonte de renda. E um embate que acaba sendo violento. Agora, já deu para perceber, comandante, nesses primeiros quatro dias, nos seus primeiros movimentos à frente da corporação, que é um comandante de ação, de campo, né? Ou seja, buscar um trabalho ostensivo. A Polícia Militar é uma organização de preservação da ordem pública, mas que tem algumas qualidades, algumas características que a diferenciam de outras. Uma delas é que nós somos uma organização estadual, fortemente armada e com uma capacidade bélica sem igual no Estado, flexível e com uma capacidade de mobilização muito grande. É isso que eu estou explorando nessa primeira fase. A capacidade que nós temos de concentrar forças armadas, concentrar grandes contingentes nas áreas mais críticas. É a fase que nós estamos chamando de choque de ordem. Se inicia agora, integrado com a Polícia Civil, uma fase que a gente está chamando de sufoco, que é a busca da prisão, identificação e prisão das lideranças dessas facções, identificação e apreensão dos arsenais de armas e grandes depósitos de drogas. Isso que eu ia entrar. As facções estão hoje fortemente armadas, né? Prisco, essa é uma discussão bacana, principalmente porque nos remete ao controle das fronteiras e divisas. Nós, em Florianópolis, para que você tenha uma ideia, nós pegamos no ano passado 350 armas, praticamente uma por dia. Dessas, 90% eram armas semiautomáticas ou automáticas de calibre proibido, sendo que 26% de fabricação estrangeira. Então, hoje, olhando a foto aqui ao fundo da cidade, nesses morros nós pegamos armas turcas, israelenses, norte-americanas, que, obviamente, não são fabricadas em Santa Catarina, por definição. Como é que isso chega a esses grupos de facção? Mas vamos ali, Prati. Prati, você é uma pergunta, né? Nesta semana que passou, foi preso, vai ser extraditado de Nova Iorque pra cá, um negociante de armas pesadas, contrabandeadas, é claro, por via aérea, um negócio rentável e de muito boa receptação no Brasil. Coronel Araújo, Não lhe parece que é uma sobrecarga de responsabilidade as nossas polícias militares do Brasil, em relação à bandidagem que está fora de controle até um certo ponto? Se a polícia militar não resolver, ninguém vai resolver. Não lhe parece que é uma sobrecarga de responsabilidade a polícia militar? E, em outros momentos, autoridades, mais ou menos, como que se omitem, como o judiciário e o Ministério Público? Essa também é uma discussão bastante importante, Prati. A polícia militar tem uma grande carga de responsabilidade, porque a sua missão constitucional lhe dá esse protagonismo. O último constituinte, quando nos colocou para a preservação da ordem pública como missão, expandiu a simples manutenção da ordem, por um conceito mais amplo de ser responsável pela paz social nas cidades. Durante muito tempo, nós não assumimos esse protagonismo. E agora, pelo menos em Santa Catarina, nós estamos em busca dele, não só no que diz respeito à parte do enfrentamento ao crime, mas em outras esferas, como polícia administrativa, fiscalização de eventos, garantindo que a cidade funcione bem. De outro lado, Prati, se a gente tem uma questão complicada, que é a legislação. A legislação hoje não colabora ou não contribui, ou está descontextualizada quando a gente verifica a realidade da criminalidade do Brasil. Para que se tenha uma ideia, uma pessoa que é pega armada de madrugada com um revólver 38, rondando um posto de gasolina, é liberada confiança dentro da própria delegacia. Por exigência legal. Por exigência legal. Com isso, nós temos vários ônus. Um deles é que nós temos um retrabalho gigantesco. Nós prendemos várias vezes as mesmas pessoas, cometendo os mesmos crimes, nos mesmos lugares e, às vezes, contra as mesmas vítimas. Mas, coronel, dependendo do acusado, não existe uma certa exegese, uma elasticidade que mexe no texto frio da lei e favorece a Pedro ou o Paulo? Também é uma questão importante. A gente está tendo uma experiência com as audiências de custódia. A audiência de custódia foi implementada no Brasil, e Santa Catarina está fazendo há pouco mais de um ano. Ela recebe os presos em flagrante para uma última análise, ou uma primeira análise, se ele deve ficar preso ou não, com base em critérios legais, mas também de contexto da prisão, e visando, principalmente, identificar inconformidades legais na atuação policial. Com isso, nós temos presos responsáveis por crimes razoavelmente graves, presos em flagrante, sendo liberados oito ou dez horas depois de apreendidos, e a experiência mostrando que, menos de duas horas depois, eles estarão no mesmo lugar, cometendo os mesmos crimes. Realmente fica difícil. O Código Penal, o Código Civil, precisa ser reavaliado pelo Congresso Nacional, e não tem nenhuma sinalização que venha de Brasília nessa direção. Mas gostaria de perguntar, por vezes a Polícia Civil e o Militar reclamam, está faltando recursos até para abastecer o carro, para ter as condições mínimas para atuar. O comandante recebeu a garantia que, para esse ano, efetivamente os recursos vão chegar para a PM? O que nós temos de compromisso do governo é que, primeiro, a segurança junto com a saúde serão prioridades absolutas, e que essa prioridade vai sair do discurso para a alocação de recursos, principalmente financeiros. As operações que nós estamos desenvolvendo, por exemplo, tanto em Joinville como em Florianópolis, movimentando tropa, trazendo efetivo, concentrando recursos, já refletem isso através do pagamento de diárias, deslocamento de viaturas, que tem um custo e não é um custo pequeno. O que é bacana é que há realmente uma disposição percebida pela corporação, junto ao governador, de transformar o discurso em ação e essa ação em recursos para nós operarmos mais e melhor. E a convivência com a Polícia Civil, podemos apostar que vai melhorar? A convivência com a Polícia Civil, ela virou quase uma lenda urbana. A verdade é que há muitos anos nós convivemos muito bem com a Polícia Civil, com episódios localizados de confronto, como há entre as instituições. Eventualmente, há discussões entre Judiciário e Ministério Público, Ministério Público e Polícia Civil, Polícia Civil com Polícia Federal, Federal com... Ou seja, é mais pessoal do que institucional. Pessoal ou, às vezes, questões pontuais a serem desatadas. Mas a regra é que nós colaboramos e colaboramos muito. Na região sul, nós temos grandes operações feitas em conjunto, no norte do Estado também. E, neste momento, em especial, a colaboração entre os dois chefes, os dois comandantes, eu e o delegado Guizoni, intermediada, apoiada pelo nosso secretário, está sendo um entrosamento, assim, bastante interessante. A população é fundamental perceber que há um entrosamento entre as duas polícias, até para gerar um pouco mais de tranquilidade, em meio à criminalidade. Com certeza. E não só entre as polícias, mas destas com o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria. A OAB, que repreende uma parte importante do sistema de justiça criminal, e a Justiça e Cidadania, que, em última instância, tem a responsabilidade de estancar, de fechar a torneira, né? Exato. Garantindo que aquele cidadão que volta para a sociedade não volte a ser nosso cliente do ponto de vista negativo de uma prisão, mas sim do ponto de vista positivo, de um cidadão a ser protegido como um cidadão produtivo, integrado à sociedade. Coronel, há muito o que se discutir em relação à segurança pública, né? Mas vamos desejar boa sorte aí nessa árdua e difícil tarefa que é a segurança aqui do nosso Estado. Sucesso, comandante. Eu agradeço e divido, né? Repasso um pouquinho desses bons fluidos para os meus comandados, porque, em última instância, é o soldado, cabo, sargento, tenente lá na ponta que faz a segurança funcionar. E a eles, então, eu transmito esses bons fluidos.